Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Governo do Estado firma parceria com o Unicef para mapear estudantes que evadiram do ambiente escolar. O levantamento do Detran aponta que pelo menos 10 motoristas são multados todos os dias por embriaguez. Depredação e furto de patrimônio público, como placas e tampas de bueiros, geram inúmeros prejuízos para os municípios da Grande Vitória. E na nossa entrevista especial de hoje o assunto é o pó preto. E a gente conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. Muito boa noite para você. Quase 40 mil crianças e adolescentes não frequentam escolas aqui no Espírito Santo. Para tentar mudar essa realidade, o governo do Estado assinou hoje um termo de cooperação com o Unicef. Essa cooperação vai permitir o uso de um sistema de mapeamento desses estudantes que evadiram das escolas e assim vai realizar ações para que eles retornem ao ambiente escolar. A adesão à ferramenta busca ativa aconteceu nesta quinta-feira, no gabinete do governador Renato Casagrande. Dois tripulantes de um navio estrangeiro morreram e outros cinco passaram mal após uma suposta inalação de gás. O navio mercante de nome AP do Brava saiu da Argentina e ia para a Espanha sem previsão de parada na costa brasileira. Mas, de acordo com a Marinha, a tripulação solicitou socorro quando estava a cerca de 296 quilômetros da costa do Estado. A embarcação tem bandeira das Ilhas Marshall, que fica na Oceania, e de acordo com o site Marini Traffic, fez uma manobra em direção ao Porto de Vitória às sete horas da manhã de hoje. Dois tripulantes que passaram mal, inalaram gás e estão na UTI. Bom, agora mudando de assunto, de janeiro a junho deste ano, as infrações a motoristas que insistem em beber e dirigir aqui no Estado cresceram 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os dias, ao menos 10 motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool no Espírito Santo. Infração que pode causar graves acidentes e colocar em risco a vida de muitas pessoas. De um lado a outro, o fluxo de veículos na Grande Vitória é intenso nas principais avenidas. A seguir, aqui no Link Espírito Santo, você confere mais notícias desta quinta-feira. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Link, agora vamos direto à Colatina, conversar com o Temar Collin e a Tainara LeBarque, que nos falam sobre o projeto Saúde na Praça, que começa no próximo sábado, lá no município, Boa noite para vocês aí, Colatina, Altemar, Tainara. Boa noite, Anny, boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. A partir do próximo sábado, essas são as informações hoje aqui de Colatina. Uma boa noite a todos, nós voltamos agora à Vitória. Obrigado, Tainara e Altemar, pelas informações, uma boa noite para vocês. Vamos conferir mais notícias de hoje então, Fabiano. Vamos lá. Álvaro Guareschi já está aqui no estúdio com a gente, boa noite, Álvaro. Boa noite, Anny, boa noite, Fabiano, boa noite, pessoal de casa. A gente começa mais notícias com a informação de que a Agência Nacional de Transportes Terrestres abriu uma audiência pública sobre o edital de contrato para a concessão da BR-262. Aqui no estado estão previstas as construções de três praças de pedágio e o valor inicial pode chegar até a R$ 11,10. O contrato de concessão será de 30 anos e estão previstos R$ 9,1 bilhões em investimentos. O período para envio de contribuições sobre a concessão é de até as 18 horas do dia 2 de setembro e elas podem ser enviadas pelo site da ANTT. Que pedágio caro. Salgado, né? Para quem vai cruzar aí a BR-262. Mesmo tendo uma tarifa diferenciada para pista simples e dupla, acho que de R$ 8,00 para simples e de R$ 11,00 a dupla, está bem salgado, né? Quatro passas. E considerando que a 262 tem uma ligação com a BR-381, ao longo das duas rodovias, somando tudo, vai chegar inicialmente a cerca de R$ 94,00 na realidade. E depois que já estiver tudo duplicado, pode chegar a mais de R$ 120,00 de cobrança de pedágio nas duas rodovias. É realmente impressionante. É muito dinheiro, é muito caro. A gente só espera que esse recurso, de fato, seja revertido para obras de melhoria na estrada, a duplicação, enfim. Porque hoje a 262 não tem qualidade nenhuma, né? Asfáltica, muito buraco, pouca sinalização, muitos acidentes, portanto, que pelo menos seja revertido em melhorias. E a gente está alertando a população falando disso aqui hoje porque é uma consulta pública. É hora da comunidade participar, todo mundo ir lá, dar sua opinião e sua contribuição. Se você considerar que é um preço justo ou não, vá lá e diga, enquanto ainda está aberto nessa pesquisa pública, essa pesquisa de opinião. Isso aí, até setembro. Isso aí. Integrantes de uma quadrilha que usava uniformes da polícia civil para assaltar residências foram presos. A abordagem aconteceu em Afonso Cláudio, na região serrana do estado. Os três suspeitos estavam com armas, munição e um pé de cabra, além de documentos falsos. E também uniformes da polícia. Eles foram abordados pela polícia enquanto trocavam de veículo durante a fuga. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de venda nova do imigrante e um deles, que foi baleado na abordagem, perdão, morreu no hospital. Começa na próxima semana o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP do exercício de 2019 e 2020. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível somente no ano que vem. Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração média de dois salários mínimos, além de ter a inscrição no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Anny e Fabiano, essas são as informações de hoje. Muito obrigado, boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Álvaro. Boa noite para você também. Até amanhã. Bom, agora nós vamos direto à Aracruz conversar com a repórter Natália Fornaciari, que mostra uma iniciativa muito bacana. Os moradores estão transformando os lixões em jardins. Boa noite, Natália. Boa noite, Fabiano, Anny. Boa noite, amigos do Link. Anny e Fabiano, é com vocês em Vitória. Obrigado, Natália, pelas informações. Uma boa noite para você. Uma boa iniciativa lá em Aracruz, né? Transformar lixões, espaços viciados em lixo em jardins é sempre muito legal. Ficam bonitos os locais, bastante. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o pó preto, que tanto incomoda os moradores aqui da Grande Vitória, né, Anny? É isso aí. É bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o Link e agora a gente fala sobre o pó preto. O Instituto Estadual de Meio Ambiente lançou recentemente um inventário para identificar os maiores poluidores do Estado e também quais materiais estão nesse pó preto que a gente respira aqui. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado estadual Rafael Favato. Deputado, boa noite. Bem-vindo ao Link. Boa noite. Boa noite a todos da Record News. Boa noite. Boa noite, deputado. Prazer em recebê-lo aqui. Deputado, enfim, esse inventário foi lançado, como a gente disse, recentemente pelo IEMA, né? Trazia ali um raio-x dessa situação do pó preto aqui na Grande Vitória, né? Inclusive os principais poluidores, enfim. E o senhor, nessa semana, fez esse questionamento lá na Assembleia Legislativa que talvez esse inventário não esteja tão atualizado como a gente imagina. É isso? É isso. O inventário de fontes, na realidade, é para determinar quais as fontes poluidoras, né? Cada empresa tem um tipo de poluição. O material usado na Celora, o material usado na Vale, o material usado nas empresas poluidoras são diferentes. É como se fosse um DNA da poluição. Então, esse inventário de fontes, vamos dizer assim, ele veio com um defeito. Por quê? Quando ele foi feito, a Usina 1 e a Usina 2 da Vale do Rio Doce estavam fechadas. E o levantamento foi todo realizado em cima dessa pesquisa, achando-se que estava utilizando o inventário de forma correta. Contando, levando-se em conta que elas estavam fechadas, e elas estavam fechadas, mas não estava claro isso no relatório. Foi utilizado como se elas estivessem funcionando. E hoje, em pleno funcionamento das oito usinas de todo o Parque do Tubarão, onde é o maior índice de poluição mesmo, foi constatado que 90% da poluição da região da Grande Vitória é realmente de lá. porém, ainda tem dados faltando, porque tinham duas usinas fechadas e a oitava usina ainda não estava funcionando no período. Deputado, então, a gente teve as estatísticas dessa pesquisa, que foram de que mais de 70% da poluição vem, de fato, das siderúrgicas e mineradoras. A gente sabe que a companhia Vale e a Celor Mital são duas dessas empresas. E 90% da poluição vem daquela ponta de Tubarão. Essa estatística pode piorar ainda mais? Sim, a gente acha que devia ser 70%, 90% da poluição seria das empresas. Ou seja, esse dado é alarmante mesmo, porque se a situação já está ruim, ela pode ficar ainda pior. Pior, muito pior. E ainda tem os números que nós mostramos e foi dado do relatório, aonde teve um aumento de 17% do percentual de material particulado, 52% de material particulado menor do que 2,5 micras. Esses materiais particulados, eles entram na nossa cavidade respiratória, vai para os nossos pulmões, o que gera na nossa região da Grande Vitória um alto índice de alergia, de rinite. Muita gente aqui no estado do Espírito Santo tem um dos maiores índices de cirurgia para desvio de septo e cirurgia para rinite, para você poder respirar. Eu mesmo fiz cirurgia de desvio de septo e rinite, tinham os cornetos hipertrofiados. A hipertrofia dos cornetos que a gente tem fecha as nossas narinas e nós não conseguimos respirar de maneira adequada. Isso atinge a nossa população aqui na região da Grande Vitória, já não é comum no interior, já não é comum em outros estados. Isso aumenta até o custo dos planos de saúde, do governo do estado que leva a saúde à população. Por quê? Porque precisa fazer uma cirurgia que em outros locais não é comum. Outro dado aqui especial para a nossa região é o aumento do índice de infarto da população. E aí a gente está tentando também verificar se esse índice está relacionado à poluição. Já tem estudos demonstrando que a poluição também aumenta o índice do infarto. Então são dois tipos aí de doenças que podem estar relacionadas à poluição que nós respiramos no nosso dia a dia. Existem grandes desastres ambientais que estão aí sendo investigados em outros estados, mas aqui é um grande desastre ambiental que nós sofremos no nosso dia a dia. Um desastre permanente aqui. Permanente, de muito tempo e de longos anos, que está lá desde 1960. Deputado, o Capixaba fala muito, se assusta muito com a poluição da cidade de São Paulo. É uma poluição muito de CO2, de gás veicular. Agora, existem poluentes aqui no estado como esses particulados que são muito mais graves e em uma quantidade muito maior do que a do estado de São Paulo. É isso? É isso. Nós falamos dos dois particulados que fazem isso. Mas nós temos aqui, o índice de CO2, de gás carbônico, aumentou 150%. As poluidoras também têm esse tipo de material. Então um aumento de 150% da emissão dessas empresas e o dióxido de enxofre, 300%. Esse também causa alergia, rinite. Então está tudo ligado, é interligado isso aí. Se você para para pensar, nos meses de julho, agosto, setembro, todo mundo aqui no estado tem tosse. Tosse seca, irritativa. Não é eu, não é você, Fabiano. Da outra vez que nós nos falamos, nós estávamos com a tosse. Verdade. Verdade. É esse período. Então esse tipo de tosse tem que ser investigado. E é isso que nós queremos fazer, esse recall das fontes poluidoras para realmente descobrir e a ajuda da UFES está sendo fundamental na pesquisa. Tem uma pesquisa lá em andamento para fazer esse link dessa poluição com as doenças respiratórias aqui no nosso estado. Deputado, eu lembro, o senhor até comentou essa outra oportunidade que a gente conversou numa outra entrevista. Eu lembro que o senhor comentava comigo esse dado que o senhor deu agora, do risco de doenças cardiovasculares em função do pó preto, né? Outra pesquisa que eu li recentemente associava inclusive o pó preto ao cigarro. É parecido. Uma médica colocava que os efeitos nocivos ao organismo de quem fuma é parecido de quem respira o pó preto. Por exemplo, com a gente aqui na Grande Vitória. Sim, a parte da poluição, para a tosse, para tudo isso, sim. Não tem um efeito cancerígeno, digamos assim, ainda nem diagnosticado, graças a Deus, por isso. Mas é como se você estivesse aí trazendo os malefícios da fumaça, do enxofre, do material particulado para o seu pulmão. E aí sim, gerando essa tosse, essa irritação e tudo mais. Todo o malefício gerado em relação a essa poluição. Deputado, agora então, vocês têm a parceria da UFJ, vocês têm esse inventário que saiu recentemente, têm as ONGs ambientalistas que estão bem atuantes também nesse processo. Quais são os próximos passos agora, concluindo que esse relatório não foi tão conclusivo quanto se esperava? O que vocês vão fazer agora, então? Então, o que está sendo solicitado? Eu solicitei na última sessão, no dia de ontem, que fosse feito um novo recall, um novo inventário, incluindo esse dado, que essas duas, a usina 1 e 2, não estavam funcionando. Então, a gente precisa desse dado real para poder analisar friamente esse relatório e aí sim partir para o que precisa ser feito. Já está sendo feito, já tem algumas medidas sendo tomadas. O município de Serra multou uma empresa, o município de Vitória está em análise agora, até para poder fazer uma multa em relação a isso. O próprio IEMA multou em 2 milhões e meio. Então, eu acho que medidas estão sendo tomadas, mas ainda é muito pouco. O que precisa realmente ser feito, porque tem um programa que as empresas estão executando de diminuição do índice da poluição. Só que com esses dados mascarados, nós não sabemos realmente se está surtindo algum efeito. Porque eles falam, olha, está reduzindo a poluição, tal, tal, tal. Mas está reduzindo de um índice que não existia. Então, nós precisamos criar o índice real para saber que ponto realmente está reduzindo ou se está reduzindo. E tem prazo para a formulação desse novo relatório? Porque esse demorou um pouquinho, né? Sim, demorou bastante, mas eu acho que agora é um dado mais rápido, porque o levantamento já foi feito. Então, a gente pede para que realmente o IEMA acrescente esses dados no relatório. Seria apenas uma atualização, na verdade. Uma atualização. Tá certo. Vale lembrar também que o doutor Rafael Favato também é médico, além de deputado, ele está falando um pouco sobre essa questão dos efeitos nocivos do pó preto para a saúde, enfim, com propriedade, como médico também, né, trazendo esses dados para a gente. Doutor Rafael Favato, a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje no link, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado estadual lá na Assembleia Legislativa, e trazendo esse alerta, né, Anny, para os nossos telespectadores sobre os efeitos nocivos do pó preto e mais ainda do que isso, né, dados que precisam ser atualizados para que tomem providências, enfim, providências sejam tomadas, não é isso, Anny? Exatamente. E tomar cuidado também com a respiração e a saúde do capixaba, né? Com certeza, Anny. Eu agradeço a presença, Fabiano, a Record News, o interesse pela saúde da nossa população. É importante a unificação, né, acho que da imprensa, do Ministério Público, da Prefeitura da Serra, do Município de Serra, da Prefeitura de Vitória, da Prefeitura de Vila Velha, do Governo do Estado, do IEMA, né, de todos esses órgãos, da Polícia Federal, que já também fechou a empresa uma vez, da população do Estado. Nós estamos sendo agredidos com essa poluição há longos anos. Nós não queremos que a empresa feche, muito pelo contrário. Queremos que ela trabalhe e trabalhe cada vez mais, mas também respeite o cidadão capixaba em relação à sua saúde. Tá certo. Muito obrigado a nós uma vez, deputado. Mudando de assunto, após o Ministério Público receber inúmeras denúncias, o PROCUM Municipal, o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, e a Vigilância Sanitária iniciaram esta semana uma fiscalização em postos de combustíveis e supermercados lá em São Mateus. Nós vamos direto até lá conversar com Ferreira Júnior e Aline Oliveira, que nos trazem mais detalhes sobre essa fiscalização. Boa noite, Ferreira. Aline. Olá, boa noite, Fabiano, Anne e amigos do Link. Boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Até amanhã com mais informações da nossa região. Voltamos à Vitória. Obrigada, Aline Ferreira, pelas informações. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias de outras regiões do Estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link. Já vamos direto a Linhares, no norte do Estado. Lá uma família viveu momentos de terror nas mãos de assaltantes. Cláudio Alves nos traz mais informações dessa história. Boa noite para você, Cláudio. Olá, muito boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão ligados no Link Espírito Santo. Nós voltamos ao estúdio do Link Espírito Santo em Vitória. Com você, Anne. Com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações. A Prefeitura de São Gabriel da Palha iniciou o recolhimento de cavalos que estavam soltos nas ruas da cidade. Além do risco de acidente, os animais vêm causando transtornos aos moradores. A Renata Satine e a Esmin Ferreti têm detalhes para a gente sobre isso. Boa noite, Renata e Esmin. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Então é isso. Essa foi a notícia de hoje aqui de São Gabriel. Voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata e Esmin, pelas informações. Uma boa noite para vocês. Agora nós vamos direto a Cachoeira de Itapemirim conversar com o Samuel de Fraga para falar sobre a força da agricultura familiar. Samuel foi conhecendo uma família que teve a vida transformada depois de desenvolver a agroindústria de doces. Boa noite para vocês, Samuel. Olá, Anne. Olá, Fabiano. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Bem, voltamos à Vitória. Anne, Fabiano. Obrigado, Samuel, pelas informações. Uma boa noite para você. O Link desta quinta-feira vai ficando por aqui. É você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias você confere acessando o nosso jornal online, simnoticias.com.br. Uma boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa e até amanhã. Record News. Informação para você crescer. Boa noite.